A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto É tudo tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente ao mar Fica comigo Menina, gostoso demais Te amar Eu te preciso Tira a calça de Bota o fio dental Morena, você É tão sensual Tira a calça de Bota o fio dental Morena, você É tão sensual Mareia, nosso amor No rádio, nosso som Tem magia, nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor marrom A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você confere Tudo é tão bonito Fica comigo Brateira da praia De frente do mar Fica comigo Menina gostou de demais te amar Eu te preciso Tira a calçadinha Bota o vinho e cantar Lorena, você é tão pessoal Tira a calçadinha Bota o vinho e cantar Lorena, você é tão pessoal Maria, nossa amor No lar do nosso som Sem magia, nossa dor Nossa cor no mar anti-fombom Barro-bobom Vamos testar Laça é cor marrom Ae, 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 a